Oi meus amores, está no ar o Canta Piauí. Um super obrigada para você que é de Picos e das cidades vizinhas e está me vendo pela TV. E para você que pode estar em qualquer lugar do mundo e está me assistindo pelo Facebook ou Youtube. Que bom que você me deixou fazer parte do seu dia trazendo clipes de artistas do nosso estado. Saiba que pelo telefone 3422 1022 você pode falar com a gente, mandar recados e até mesmo pedir os seus clipes favoritos. Também dá para marcar um bate-papo com o que nós vamos assistir no próximo bloco com o cantor Robson Rocha. O clipe número 1 de hoje fica por conta do Thales Pacheco, que apesar de ser mineiro tem família lá em Corrente do Piauí. E carrega as raízes do Piauí por onde passa. Thales, que adotou o sobrenome como nome artístico e hoje é chamado de Pacheco por todo o Brasil, caiu no gosto de artistas como Jorge Mateus, Xande Avião e Wesley Safadão. Esse clipe que nós vamos assistir agora é uma parceria entre ele e um dos seus padrinhos no meio musical. Fique agora com o clipe da música Despedida. E na despedida como é que eu vou beijar seu roxo se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar, mentira, se eu já te abracei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou dividir? Um corpo que é inteiro exclusivo só pra mim? E na despedida Ainda não tô preparado pra me despedir. Eu entro no quarto e vejo sua mala jogada no chão E no guarda-roupa um vestido de solidão Doeu demais meu coração E na geladeira um bilhete dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair, deixa a chave no mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu roxo se eu já beijei sua boca? Como é que eu vou te abraçar, vestida, se eu já te agarrei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou dividir? Como é que eu vou dividir? O corpo que é inteiro exclusivo só pra mim? E na despedida Como é que eu vou dividir? Como é que eu vou dividir? Como é que eu vou dividir? O corpo que é inteiro exclusivo só pra mim? Ainda não tô preparado pra me despedir Ainda não tô preparado pra me despedir Ainda não tô preparado pra me despedir Seguindo nesse clima de música romântica, agora é a vez do meu amigo Romulo Júnior Que tá ganhando cada vez mais fãs por onde passa É impossível não se apaixonar por essa música que é a mais pedida nos shows desse sertanejo Depois passa no meu Instagram, arroba Ravenna Underline e me diz o que achou Fica agora com o clipe da música Saudade, do cantor Romulo Júnior Separação qualquer, qualquer separação dói demais Sofre o homem, a mulher e os filhos a falta dos pais É bom sentir, mas dói sentir Saudade, define o sentimento, é bom sentir Saudade, sufoca, dói no peito, faz chorar do rir Saudade, não apaga os bons momentos que eu vivi Saudade, que me faz sofrer E pra não esquecer, não apaga as coisas boas que perdi Separação qualquer, qualquer separação dói demais Sofre o homem e a mulher e os filhos a falta dos pais É bom sentir, mas dói sentir, saudade Saudade, saudade Saudade, eu abraço a mão amiga, o ombro pra chorar Saudade, é bom sentir Saudade, quando tem alguém a nos esperar Saudade, das lembranças boas, do sorriso a tua liberdade Saudade, saudade Saudade, de rolar na cama E ouvi você dizendo que me ama Que também quase morreu De saudade Separação qualquer, qualquer separação dói demais Sofre o homem e a mulher e os filhos a falta dos pais Saudade, é bom sentir É bom sentir, mas dói sentir Saudade Saudade Linda música! Agora nós vamos pro intervalo e na volta tem um bate-papo exclusivo com o cantor Robson Rocha A chuva lava a alma da nossa gente Renova a paisagem e desperta belezas adormecidas em pleno sertão As Cachoeiras do Piauí A estação das águas revela para os desbravadores um rico cenário de cachoeiras Que se espalham por vários municípios piauíenses Para chegar a boa parte delas é preciso o espírito aventureiro e encarar os desafios do caminho Mas quem tem a chance de viver esse espetáculo sabe que vale a pena enfrentar qualquer obstáculo para banhar nessas águas abençoadas Até porque tudo o que é bom dura pouco Essa experiência única tem seu próprio tempo para acontecer Segundo a vontade dos céus e da natureza Quer sair da rotina? Faça como as chuvas Corra para as Cachoeiras do Piauí O litoral piauiense é o coração da Rota das Emoções Roteiro turístico que integra Jericoacoara no Ceará O Delta do Parnaíba no Piauí E os Lençóis Maranhenses no Maranhão Cada destino com suas singularidades e muitos aspectos em comum Como o respeito ao meio ambiente e o prazer em receber bem os visitantes Uma experiência inesquecível que espera você Parnaíba A porta de entrada da Rota das Emoções O casario colonial do Centro Histórico Transporta o visitante ao período em que Parnaíba Era um dos principais pontos no comércio com a Europa Mas Parnaíba também é uma cidade contemporânea Com bons serviços, polo universitário Sede de uma zona de processamento de exportações, ZPE E seu aeroporto internacional é o mais perto da Europa Por tudo isso é considerada a porta de entrada para a Rota das Emoções Voltamos com o Canta Piauí E como anunciado desde o primeiro bloco Agora é hora da gente assistir um bate-papo super descontraído e cheio de música boa Se você gosta de sertanejo, vai adorar saber um pouco mais sobre a trajetória de Robson Rocha Eu preciso falar sério com você Eu preciso me entregar à minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você Meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Sentir o seu calor Fazei de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Me dê por favor uma chance Quem sabe qual jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Olha aí, diretamente de Alagoinha para o Canta Piauí Robson Rocha, quatro anos de carreira, dois CDs gravados nesse meio tempo Mas quando é que Robson Rocha descobriu que tinha nascido para a música? Na igreja, em Alagoinha, quando eu comecei a tocar lá Aos meus 16 anos Daí depois, quando eu viajei na roda de amigos, nos churrasquinhos Rapaz, você nasceu para cantar, para cantar E daí começou Sempre o violão? Sempre o violão Foi o meu forte, foi o meu violão Você chegou a aprender outros instrumentos Ou preferiu focar só no violão? Toco de tudo um pouquinho Eu comecei na banda de música, em Alagoinha Tocava surdo Aí depois um pouquinho de bateria Mas o meu forte é mais o violão Agora carreira solo, né Robson? Você já tocou em banda? Já teve alguma outra passagem na carreira musical Que não tenha sido a carreira solo? Não, solo mesmo Só solo E aí como é que foi dentro de casa Pai e mãe vendo você, você tocar, você cantar Quando foi que você decidiu profissionalizar a música? Bom, como eu te falei Comecei novinho, com 16 anos Na cidade de Alagoinha Tocava mais para mim Que eu era um pouquinho envergonhado, tímido Depois, quando eu fui para Terezina Os familiares de Terezina Os primos, os amigos, né? Pai, você canta bem, cara, né? Você canta bem Mas só que até então Nunca tinha me apresentado em churrascaria Essas coisas, né? Eu tinha um pouquinho envergonhado E aí um amigo meu Me inscreveu no show de calor de Alagoinha E aí eu tive que ir, né? Então subi no palco e arrebentei lá Ganhou o show de calor? Fiquei em segundo lugar, né? Fiquei em segundo lugar Mas foi bom Foi uma experiência boa, né? Graças a Deus Como é que foi essa época Que você passou lá em Terezina? Foram quantos anos? Eu fiquei em Terezina Três anos Três anos e meio, né? Foi uma época boa Deu para aprender muita coisa lá Por lá, né? Fiz muitas amizades Conheci vários artistas Né? Enfim Você acredita que tenha sido Onde você desenvolveu melhor O seu talento A sua música? Também Lá Foi muito bom Porque Como eu te falei Eu conheci muitos profissionais lá Né? Da música, né? Eu tive a oportunidade Há uns dois anos atrás De conhecer Vavá Ribeiro Né? Que é um grande Um grande artista Um grande cantor Compositor Então ele Sempre me deu dicas também, né? Isso foi bom Para a minha carreira Robson E por falar em compositor Em composição Você também tem músicas autorais? Tem Tem um monte de música minha Várias músicas Inclusive nesse CD Tem duas músicas minhas, né? Uma com a participação Do Maria Osan Rocha Que Graças a Deus Ela foi assim Eu não esperava E Segundo A galera que trabalha com o Maria Osan Está bem tocada Para o lado do Maranhão, né? A música Que tem a participação dele Bacana Ó, o Robson falou no CD O CD é esse aqui De bar em bar Acústico Foi lançado em 2016 Né, Robson? São quantas canções nesse álbum? Tem 16 Esse aí Tem 16 canções Duas são autorais Duas são minhas E o restante são de artistas da Devo Nacional, né? Bem, buscas bem conhecidas Toca um autoral pra gente Vamos lá então Fazer aqui Fazer que eu cantei com o Maria Osan, pode ser? Pode Saio com os amigos Para tocar violão Na calçada canto A nossa canção Tais uma pinga aí Vamos beber e esquecer O paixão louca Que me faz sofrer Vou tentar te esquecer Vou tentar te esquecer Não, não quero solidão Paixão No meu coração Solidão bandida Oh, paixão Oh, paixão Agora tem um intervalo rapidinho E na volta a última parte desse bate-papo Não sai daí A chuva lava a alma da nossa gente Renova a paisagem E desperta belezas adormecidas em pleno sertão As Cachoeiras do Piauí A Estação das Águas Revela para os desbravadores Um rico cenário de cachoeiras Que se espalham por vários municípios piauíenses Para chegar a boa parte delas É preciso o espírito aventureiro E encarar os desafios do caminho Mas quem tem a chance de viver esse espetáculo Sabe que vale a pena enfrentar qualquer obstáculo Para banhar nessas águas abençoadas Até porque tudo o que é bom dura pouco Essa experiência única Tem seu próprio tempo para acontecer Segundo a vontade dos céus e da natureza Quer sair da rotina? Faça como as chuvas Corra para as cachoeiras do Piauí O litoral piauiense é o coração da Rota das Emoções Roteiro turístico que integra Jericoacoara no Ceará O Delta do Parnaíba no Piauí E os Lençóis Maranhenses no Maranhão Cada destino possui singularidades e muitos aspectos em comum Como o respeito ao meio ambiente E o prazer em receber bens visitantes Uma experiência inesquecível que espera você Parnaíba A porta de entrada da Rota das Emoções O casario colonial do Centro Histórico Transporta o visitante ao período em que Parnaíba Era um dos principais pontos no comércio com a Europa Mas Parnaíba também é uma cidade contemporânea Com bons serviços Polo universitário Sede de uma zona de processamento de exportações ZPE E seu aeroporto internacional é o mais perto da Europa Por tudo isso é considerada a porta de entrada Para a Rota das Emoções Voltamos, meu povo E agora bora ver a última parte do Bate-Papo com Robson Rocha Você tá com um clipe novo, né? Conta mais como foi seu primeiro clipe Como foi a produção desse clipe? É, o meu primeiro clipe, né? Pra mim foi, assim, gratificante demais Eu fui numa viagem pra Porto de Galinhas, né? E lá eu tenho um primo, o Milton Rocha Que ele é jornalista também, né? Então ele mexe muito com esse sistema de câmera Essas coisas E aí Bora fazer um clipe aqui, Robson Bora Peguei a canção, né? Que essa canção é uma do Do segundo CD Desse segundo CD É a segunda faixa, né? Então a gente fez o clipe Graças a Deus foi, assim, maravilhoso E tá Tamo caminhando, né? Tamo divulgando devagarzinho E tá indo, graças a Deus A gente vai passar A gente vai passar o clipe Depois da entrevista Pra vocês assistirem E tá muito bom Eu já assisti antes, né? Tá muito bom E vale a pena acompanhar isso Pretende fazer mais clipes? Como foi a experiência pra você? Maravilhosa Pretendo sim Tem já umas, algumas músicas aí Já na caneta Pra ser lançada, né? Próximo ano Se Deus quiser Falar em próximo ano Quais são os projetos futuros? Já tenho composições guardadas Músicas trabalhadas Pra o próximo CD que a gente vai lançar Com muito carinho, com certeza Pra toda a galera Curtir Isso emociona muito, viu? Robson, seu estilo é sertanejo, né? Isso, sertanejo E eu gosto muito de sertanejo de raiz, né? Então o meu show hoje Ele Tem duas partes que eu faço do show Que eu faço um show bem Bem universitário, bem puxado E no meio do show a gente faz um raiz Pra galera que gosta do Apinga Que tá com o coração doendo Qual é a música mais pedida nos seus shows? Ah, tem várias, né? Mas Uma que eu toco muito nos shows A galera perto do mundo é Foi a primeira, né? Que eu cantei do repertório Me promete amor sincero Uma vida inteira Que com você o meu inverno Vira primavera Vive-me jurando Estar apaixonado Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Vou provando o gosto amargo Do seu doce mel As mentiras As mentiras das palavras Entrou no seu jogo Procurando água Só encontrei fogo E queime nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olhe nos teus olhos Emocione e chora Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro E por aí vai Muito bom Robson, por falar em shows Como é que a gente faz Para quem quiser te contratar? Qual seria o seu telefone de contato? Então, pode chamar no 869-8146-9871 E passar outro aqui para vocês Que é o Tim Que é 89-99-79-2866 Muito obrigada, Robson Já queria trazer o Robson Que há muito tempo no programa Acho que desde que começou O Canto Piauí A gente tenta marcar essa entrevista Dessa vez deu Que bom, né? Trazendo uma novidade Um clipe bacana Eu acho que tudo acontece No momento certo, né? E era para ser agora Então, muito obrigada Por aceitar o convite Por participar do nosso programa E muito sucesso Eu que agradeço a vocês A TV Pico Lógico Ao Dorico Carvalho Ao programa de você Que está muito estourado Para ter certeza E pedir desculpa, tá? Que a gente está De uma rotina puxada Estou cansado para caramba Dos shows Cheguei hoje de manhãzinha Agora umas 4 horas da manhã De viagem Mas não poderia falhar O convite A essa emissora maravilhosa A TV Picos Que foi uma das Das programações aqui Que me ajudaram muito O programa do Dorico Carvalho Então eu devo muito A vocês Demais E ao Jonas Rocha Cadê ele? Abraço, Jonas Abraço, Jonas Vamos fazer uma Para finalizar? Vamos lá O que você quer ouvir? Não sei Pode ser um modão Pode ser um modão Vai Você quer um modão? Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado Para curar o seu teste Quando seus amores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Vai se lascar, hein? Foi um prazer ter você aqui, Robson Está convidado para voltar mais vezes Sucesso! E agora, como prometido Bora assistir o clipe da música Você vai ficar em mim Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração roer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pois basta só fechar os meus olhos Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Antes de encerrar Tem muito beijo pra mandar pra esse povo lindo que assiste o Canta Piauí Um beijo pra Francilene Bizerra de Sá Que é daqui de Picos E tá ligado no Canta Piauí E pra Toninha Silva Que é lá de Francisco Santos E acompanha a TV Picos pelo Facebook Se quiser que eu mande um beijo pra você É só comentar na nossa transmissão pelo Face Que eu tô anotando tudinho Na próxima sexta-feira tem mais um programa inédito E a reprise desse aqui é na segunda e na quarta Fiquem com Deus Um beijo E até o próximo Canta Piauí E até o próximo Canta Piauí